Fala, fala, galerinha! E aí, é esse pessoal! Eu sou Norberto, esse é mais um Alefanto Literário e hoje a gente veio mostrar pra vocês 10 fatos sobre este canal. A gente resolveu trazer meio que algumas respostas pra algumas perguntas que as pessoas fazem além de algumas curiosidades sobre este canal que vocês já conhecem ou que vocês estão conhecendo hoje. Bem-vindos que estão conhecendo hoje! O primeiro fato é que o nome do canal foi escolhido depois de uma lista que eu fiz com 20 nomes Olha, isso é maravilhoso! Maravilhosa! Que 12 foram descartados de primeira, assim, na cara, por Norberto e os 3 que ficaram foram 1 leitor e meia TAM! 1 mais 1 E elefante e literário Que bom! Eu digo, tipo, aquele tipo de opções eram essas. Isso faz com que a gente venha, né, ao segundo fato que é, quando surgiu essa ideia de criar um canal a gente não queria que tivessem alguma coisa relacionada a livros no título pra não ficar limitado, né? Tipo, por exemplo, elefante literário O nome desses que foi o que acabou sendo escolhido É, né? Acontece que aconteceu isso aí! Estamos aqui hoje! Tá, já que a gente falou um pouco sobre o literário do título pra quem não sabe, o termo elefante, na verdade, vem por causa da singularidade do mapa do Rio Grande do Norte que é o estado que a gente mora, que a gente nasceu Então a gente quis meio que fazer uma homenagem e fazer uma brincadeirinha também Se você ainda não percebeu, dê uma olhada ali no mapa porque parece um pouquinho, lembra, um elefante Outro fato deste canal é que antes dele existir, de fato, né ter uma página e tudo mais já tinha vídeos gravados e editados para um canal que ainda não existia porque assim foi uma questão de quem quer, meio que não querendo se fazendo de rogado Rogado, ok! Algumas pessoas perguntam se essa estante que está atrás da gente, que é o nosso cenário é um estante que a gente divide, mas não Essa estante, por incrível que pareça, em toda essa dimensão dela, é somente de Norbem Ok Na minha casa, eu tenho a minha, mas nós nunca gravamos com ela e provavelmente não iremos gravar, mas enfim, esse é um cenário oficial e é a estante de Norbem Pra quem ainda não sabe, ou não percebeu, vai aqui mais um fato que é A gente tem um gosto literário, um pouco, pra não dizer assim, um tanto muito, diferente Então a gente evita fazer a resenha dos mesmos livros ou ler os mesmos livros Até porque às vezes um gosta da leitura que o outro não gosta Isso também pra diversificar mais o conteúdo do canal em relação às resenhas dos livros Algumas pessoas me perguntam o que cada um faz no canal E na verdade é que os dois fazem tudo, né A gente divide o material pra edição, a gente sempre tá conversando sobre as coisas do canal O que a gente vai fazer Tirando que as resenhas individuais, acaba que cada um decide o que quer fazer Mas aí cada um edita o seu E a parte gráfica e de arte toda é quem faz a Norbem E eu dou vários pitacos, porque eu sou assim Mas enfim, a gente procura fazer as coisas sempre em conjunto Próximo mês a gente vai fazer dois anos de canal E provavelmente, na verdade, acho que talvez, né Nem a gente mesmo acreditava que a gente ia chegar tão longe, né Nesse ponto tão marcante das nossas vidas Yes! Pelo último fato, eu não sei se já tiveram pessoas que também perceberam isso Mas nós não nos damos muito bem com vídeos de TBR Seja mensal, seja de maratona Não dá muito certo aqui nesse ambiente É, não tô lá, nunca deu certo É uma obra negra Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né E pra finalizar de maneira maravilhosa Estes 10 fatos Vamos relembrar aqui mais uma vez Que nós não somos naurados E a gente se conheceu na faculdade de publicidade faz o que? 7 anos? 7 anos Quando a gente estudava juntos Estamos passando pela prova dos 7 anos Prova dos 7, é a prova Se passar, já era É agora ou nunca Já era Esse canal vocês vão ter que engolir O que é? Então gente, esses foram os 10 fatos Se você tem mais alguma pergunta para nos fazer Deixa aqui embaixo nos comentários A gente vai poder responder melhor, né Não esquece também de deixar o seu like E compartilhar esse vídeo com seus amigos Pra eles conhecerem também um pouquinho mais do canal Fica ligado em tudo o que está rolando por aqui E valeu Valeu Vai, começa aí Eu não sei qual é a introdução desse nome Ai, também sem tradução não Mas enfim